Avançar no desenvolvimento da cidade também é cuidar do seu interior. É promover a produção rural e zelar pela agricultura. Em Guabiruba, nós incentivamos a qualidade deste setor de diversas formas, como as campanhas do adubo e ureia e de sementes de milho, que beneficiam mais de 250 produtores anualmente, além do auxílio com maquinário pelo Programa de Aceleração do Crescimento. E também do Serviço de Inspeção com o Médico Veterinário. As parcerias da agricultura com a EPAGRE e SIDASC permitem o acesso a principais programas, como a troca de cera de abelha bruta por alveolada. E do Programa Terra Boa, com a distribuição de calcário. Através dessas ações, os produtores rurais se beneficiam com insumos e serviços. E além deles, os demais guabirubenses também recebem ações. Alguns exemplos são o Feirão de Mudas Frutíferas e Ornamentais, o Programa Municipal de Controle do Borrachudo e os Encontros Municipais de Mulheres, um dia inteiro só para elas, com palestras, dinâmicas e feira de produtos locais. Na festa da integração, a Secretaria de Agricultura marca presença com a exposição de animais e com as feiras de produtos locais. Já durante o ano, a cidade mantém sua beleza através das roçadas, limpezas de canteiros e do plantio de flores. Prefeitura de Guabiruba, o avanço continua!